Investir é fácil, investir é easy. Vamos a nossa pergunta do dia. Resolvi investir em ações, mas não entendo nada do assunto. Como posso começar? Olha, eu vou dar uma dica que tem lá no aplicativo da Easy Invest, não paga nada pra baixar, pra abrir conta, pra manter a conta, que é o ativo chamado Bova Onze. O que que é esse ativo? Esse ativo é um fundo que replica o índice Bovespa. Então, ele fica muito próximo, o resultado dele, às subidas e descidas do índice. O índice Bovespa é o principal índice da Bolsa Brasileira, que conta com aproximadamente setenta ações. Então, com esse ativo, que custa por volta de cem reais, você consegue estar super diversificado ou diversificada. Dá uma olhada, chama-se Bova Onze. Boa sorte e bons investimentos a todos. Investir é easy com Samy Dana, um apoio de Easy Invest. Valorize seu dinheiro em WWW ponto Easy Invest ponto com ponto BR.